Fala, empreendedor, beleza? Bom, lembra que eu avisei esses dias aí sobre o lançamento do meu curso grátis de marketing digital para que você possa iniciar e dar o seu primeiro passo de uma forma gratuita. Então, eu estou avisando agora, com exclusividade, agora nesse vídeo, que você pode fazer o seu curso grátis, totalmente grátis mesmo, para que você possa iniciar e dar o seu primeiro passo no marketing digital. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição para que você possa fazer a sua inscrição e assim você possa receber as videoaulas, os artigos que eu estarei postando, estarei atualizando constantemente esse treinamento, tá? É um curso grátis, realmente, totalmente grátis, que eu estarei ensinando algumas técnicas de marketing digital para que você possa aplicar ainda hoje e assim você ter resultados com marketing digital. Então, se você quiser realmente trabalhar com marketing digital de uma forma gratuita, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa fazer a sua inscrição e assim você possa estar recebendo as videoaulas e também os artigos para que vocês possam trabalhar de marketing digital de uma forma gratuita. Então, já se inscreva aqui agora, o primeiro link na descrição. Tá ok, galera? Um forte abraço e tchau!